O município de Laguna está entre as cidades que estão participando do projeto de desenvolvimento e redução de desigualdades regionais, criado pelo governo do estado. O programa Crescendo Juntos tem o objetivo de articular e promover o desenvolvimento na região. Então a gente é uma região turística, gastronomia, e nós temos também que saber trabalhar esse potencial que nós temos, e temos também que incentivar o empreendedorismo aqui na região. E esse programa veio, no primeiro momento, mostrar, na verdade, à sociedade civil, aos prefeitos, toda a logística desse programa e como saber trabalhar. Segundo o secretário de Turismo e Comunicação de Laguna, o planejamento vai possibilitar o desenvolvimento da cidade. Através de projetos que vão atrair empreendedores na condição daquilo que a gente mais almeja, na geração de empregos, com qualidade na educação, com qualidade em todos os setores, na saúde, em tudo. É isso que a gente tem que ter, há muita responsabilidade justamente para melhorar a qualidade de vida da cidade, melhorar a qualidade de vida das pessoas. O programa foi lançado em maio e conta com a participação de 12 agências de desenvolvimento regional, que abrande 84 municípios do estado. E onde o turismo é uma atividade, um setor que pode alavancar o desenvolvimento dessas regiões. Além disso, o que a gente percebe é que essas regiões têm, de forma diferente, claro, mas muitas delas têm baixos indicadores de educação, o que dificulta o empreendedorismo, a cooperação e a construção de propostas de desenvolvimento regional.